Atenção é agora, Paulo Borges, o melhor futebol do mundo no Brasil! E falhou a defensiva no Santos, a levada de bola de Paulo Borges em cima de Marçal. O cruzamento certo para Paulo Borges que vinha na corrida e não teve problema. Pelé, atenção, univrou pra Toninho, sensacional. O melhor futebol do mundo no 13! Na jogada de cabeça do Pelé, na jogada que ele pensou, ele pensou porque deu Toninho correndo. Aí está Douglas. Pelé pediu a bola, olha o lançamento, sai dos cargos, atenção, olha lá o rei, é agora. O melhor futebol do mundo no 13! O lançamento pra Pelé simplesmente espetacular. O rei teve calma na saída do arqueiro.